Shalom. Josué, que surpresa boa. Shalom, Josué. Sente-se, hoje temos peixe. Está delicioso. Eu mesma preparei. Você, Samara? Eu não vim aqui para comer, Samara. Vim apenas para dar uma notícia muito importante. Aruna está viva. Parou, Rainha. Viva. Mas como é possível? Ela levou uma flechada, caiu no rio, foi levada pela correnteza. A Luna escapou. A Luna está viva, graças a Deus. Não, não, não. É possível. É impossível já ter sobrevivido, não pode ser. Eu posso te garantir que é verdade, Samara. Um soldado de Jerusalém que agora vive entre nós. Me explicou que ela foi retirada das águas por homens do rei Adonizedek. Ela foi levada para o palácio, mas viva. Então, ela é prisioneira de nossos inimigos? Infelizmente, sim. Adonizedek pretende usá-la para nos chantagear. Para entregarmos a guerra. Isso não irá acontecer nunca. É isso mesmo que é mal. Por mais que isso seja difícil. Por mais que Aruna seja importante para nós. Não podemos ceder a nenhum tipo de chantagem. É. É assim que se fala, Josué. Israel em primeiro lugar. Cale-se, Samara. Meu coração está dividido entre a mais pura alegria e a mais cruel preocupação. Mas, mesmo que seja difícil, não podemos abandonar os nossos princípios. Israel não se dobra à vontade dos seus inimigos. As únicas ordens que obedecemos são as ordens que vêm do nosso Deus. Sabia que podia contar com a sua firmeza, Aquemuel. Todos temos que estar preparados. Não vamos ceder a chantagem, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar Aruna. Haveremos de conseguir. Não há mais o que esperar, Aquemuel. Devemos cuidar dos últimos preparativos e partir para a guerra. O quanto antes. Vou deixar os soldados da minha tribo de sobreaviso e avisar os outros líderes. Faça isso. O momento da grande batalha se aproxima. Amiga. 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 Estão olhando o quê? Olhem para mim. Olhem para mim, o grande Antônio Zedé. O sacrifício está feito. Os teuses estão satisfeitos. Agora me sinto mais forte do que nunca. Estão vendo? Sim, majestade. Nada nem ninguém irá me deter. Soldados, joguem Aruna na masmorra. Infelizmente, você é mais útil viva do que morta, Hebreia. Mas a sua hora vai chegar em breve. Esteja certa disso. Deixa fazer justiça. Esteja certo disso. Tirem ela da minha frente de uma vez. Este Canaã, chegou o momento de darmos início à guerra contra Israel. Não temos mais por que esperar. Estamos prontos para o triunfo final. Eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vai fazer o quê, Maia? Eu vou para Jerusalém. Agora mesmo. Acalme-se, Maia. Você não está pensando direito. Eu tenho que salvar Aruna. Maia, sabemos que você gosta muito de Aruna. Mas não há nada que você possa fazer nesse momento a não ser confiar em Deus. Jezana tem razão. Se você for a Jerusalém, você vai ser morta pelos soldados cananinhos, Maia. Isso se conseguir chegar na cidade. Vamos, por favor, Maia. Seja realista. Está bem. Vocês têm razão, é claro. Por favor. Me desculpem. Eu estou tão preocupada com Aruna que eu não estou conseguindo pensar direito. Tenha fé, minha amiga. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará por nós. Pense bem. Já era para Aruna estar morta. Mas o senhor a tem poupado no meio de tantos perigos. É verdade. O fato de Aruna permanecer como vida até agora já é uma grande vitória. É um sinal de que tudo acabará bem. Logo ela estará conosco. Você crê nisso, Maia? Sim. Creio. Mas então não se entregue ao desespero. Você precisa ficar bem para receber Aruna quando ela voltar. Vamos. Vamos. Reis Jáfia. Chegou o momento de iniciarmos o nosso avanço. Quero que parta imediatamente com um pelotão de soldados bem treinados. Ataque Gibeão e destrua as poucas forças militares que ainda possam estar protegendo a cidade. Em seguida, eu e os outros reis partiremos com o exército completo da coalizão para dominar a cidade. Vamos dominar Gibeão e não Gilgal? Esse é seu plano? Meu plano é minar as forças de Josué e seu exército aos poucos, sem um confronto direto num primeiro momento. Para isso, vamos invadir Gibeão e usá-la como base. Gibeão se tornou um alvo fácil desde que seu rei e sua corte abandonaram o reino. Isso mesmo. A cidade está sem comando desde que Zareg e seus amigos covardes nos traíram. Chegou a hora de darmos a eles o merecido castigo. Vamos destruir o povo Gibeonito e ocupar a cidade. Ela servirá como ponto de apoio para enfrentarmos os hebreus. Faz sentido. Gibeão está mais perto de Gilgal. Lá teremos abrigo, água e suprimentos. Usaremos a cidade como base para o nosso exército durante o período de batalhas. Será bom ter um local de descanso para as trompas. É uma excelente ideia, majestade. Uma estratégia perfeita. Mas e quanto a Aruna? A esposa de Josué continua a ser a nossa principal arma. Nós temos que esperar o momento certo de usá-la. Se soubermos usar o nosso trunfo, Josué vai se entregar em troca da vida da esposa. E a vitória será nossa. E se Josué não sucumbir à chantagem? Então o líder dos hebreus pagará por sua decisão. Eu mesmo matarei a Aruna diante de seus olhos. Em seguida, partiremos para a vitória numa luta corpo a corpo. Espada contra espada. Eu estava morta de fome. Essa comida está uma delícia. Desiá é uma mestra na cozinha, não é? Que exagero, Pedael. Eu não teria conseguido sozinha. Eu tive a ajuda do Abner. Imagina. É sempre um prazer ajudar. Não é exagero nenhum. Todos aqui conhecem seus totes culinários. Abner, mais um pouquinho de vinho, por favor. Senhor Pedael, aqui está. Eu nem sei como agradecer a tua vida. Vocês estão sendo muito gentis. Ah, é um prazer, rapaz. Se estão do nosso lado, merecem um bom tratamento. Vocês ficarão hospedados em Lafitalia, até terem as suas próprias tendas. Não acredito que conseguimos escapar de Josué. O nosso rei, Adonizedeque, é completamente maluco. Não tem nem comparação com Josué, o líder de vocês. Ele parece ser um chefe justo de caráter. E ainda por cima tem humildade, o que só torna suas qualidades ainda mais admiráveis. Mas Josué é mesmo um grande líder. Acha que vamos conseguir nos adaptar bem aqui, Setúria? Mesmo sendo estrangeiros? Tenho certeza que sim, Lina. Não, eu sou estrangeira e me adaptei muito bem. E de onde você é, Abner? De Jericó. A Abner me ajudou a entrar naquela cidade quando fui como espião. Assim ela provou sua lealdade a Israel e sua fé em Deus. Descobri o Deus verdadeiro mudou muito a minha vida. Eu sofri muito em Jericó, levei uma vida muito difícil. Mas agora vivo muito bem. Eu sou casada com o grande amor da minha vida. E temos um lindo filho chamado Boaz. Ele está com os meus pais agora. Ele está sendo paparicado pelos avós corujas. A minha história é muito parecida com a sua, Abner. Também descobri o Deus verdadeiro e encontrei o meu grande amor. Eu tenho certeza que seremos muito felizes aqui, entre vocês. E como dizem os hebreus, emuná. Emuná. Eu também já encontrei a fé. Agora só falta encontrar um bom marido como vocês dois. Um homem de fé, honesto e bonito, de preferência. Do jeito que você é bonita, Lina, eu tenho certeza que você não vai demorar para encontrar um pretendente. Pelo visto, já encontrou. Servidos? Vamos lá. Acorda, Hebreus. Chegou a hora, Arona. Sua vida inútil, afinal, servirá para algo importante. Vai garantir a vitória de Jerusalém sobre os hebreus. Minha vida pertence apenas a Deus. Eu aceitarei bem o que Ele decidir para mim. Eu aceitarei bem o que Ele decidirá. Seag defaultaia. Eu aceitarei bem o que Ele sofreu. Cole jogandore eーん. Sério.